Música Vereadores de todas as regiões do estado se reúnem em um encontro estadual promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina, o VESC. O evento, realizado na Assembleia Legislativa, propõe um aprendizado para os parlamentares. A intenção é preparar cada vez mais os representantes dos municípios no Legislativo. E nós vamos a todas as ferramentas necessárias para eles desenvolverem esse bom trabalho junto às suas cidades. Então esse é o propósito desse evento, com certeza trazer um protagonismo, um fortalecimento para cada vereador que vai estar aqui participando. O encontro segue até sexta-feira. Na programação, palestras no campo jurídico, para gestão pública, lei geral de proteção de dados, sistema hídrico e participação das mulheres na política. O presidente da Assembleia Legislativa, que recepcionou os visitantes, destacou a importância desse processo de formação ofertado pela UVESC. O vereador, quando ele vem à Assembleia Legislativa fazer o seu congresso para poder se especializar mais, para poder ter mais conhecimento ainda, ele está fazendo um ato de poder, com aprendizado, fazer melhor ainda para as pessoas. Agradeço nos expressões. Obrigado.